Fala galera, esse é o próximo vídeo do Dark Souls no Critical Hits A gente tá, eu acho, no décimo terceiro vídeo, eu tô gravando vários em sequência Então eu não me lembro direito qual o número Bom, hoje a gente vai visitar Blightown Que é uma cidade de merda, porque, sério, é o pior lugar do mundo pra se estar Pra chegar lá a gente sai do bonfire, desce aqui Segue reto, vai descendo essa escadinha aqui com esse tal Eu andei brincando um pouquinho antes de vir pra cá, ô bosta Andei brincando um pouquinho antes de vir pra cá, porque que esse personagem tá lento Olha só, uma humanidade, muito bem Olha só, aqui tem um vendedor legal que vende os itens da hora Ele vende muita coisa Ensina um gestinho também Gold Pine Resin é uma coisa importante de se ter Apesar de custar caro Ah, acabou Ele vende Crystal Swords, coisa e tal E a roupinha dele também Mas ele vende outros Outros itens legais Depois tu vai matando certos chefes Ele começa a vender a armadura deles Então É um vendedor importante Ele não fica aqui pra sempre também, ele vai se mudar Lá pra perto da Firelink Shrine Usando a chave de Blightown aqui que a gente ganhou do último chefe Eu sei que esse não é o único caminho que tem pra ser essa cidade Mas Esse é o caminho usual Eu vou mostrar depois Quando a gente precisar voltar lá O outro caminho Descendo aqui Como vocês podem ver Eu voltei a usar a espada Que a gente começa o jogo Eu ainda tenho a Drake Sword Ela ainda continua sendo mais forte Mas Porém, apesar disso Contudo entretanto, todavia Ai, caralho Aqui o jeito mais fácil de matar É enfiar a espada no cu deles E tentar derrubar eles Do Do lugar Porque geralmente é o nós ou eles Ah, meu Esse bicho não morre Caralho Tá, tá morto Vale a pena cair pra cá Nessa chegada Porque Tem um palhaço que fica Atirando Dardos Na gente Daqui de cima Que causam Tóxicos Esses bichos Não tão a fim de morrer hoje Se a gente ficar por lá A gente tem mais dois ogros Pra enfrentar E Um desses palhaços Atirando coisinha Olha só Eu já tô intoxicado Que caralho E a energia vai muito rápido Ah, meu Que isso Sai Ah, mamãe A minha vida vai acabar Quando isso acontece Tu usa esse item aqui Que eu tenho poucos Levanta a porra do escudo Sobe correndo aqui Ó O dardo O bom é que tu matando eles Uma vez Ele não Não aparece mais Tá ali ele Esse pau no cu Ele caiu Muito bem Vai ter mais uns desses Ainda aqui Opa O inimigo Desceu aqui Pra morrer Esses inimigos Tem bastante vida Isso é bom Começar a investir Em Em espadas mais fortes Por isso que eu resolvi Trocar de espada A gente vai começar a usar Aquela espada a mais Assim que eu melhorar Ela mais um pouco Eu sou muito esperto Eu devia ter comprado Os kits De ferreiro Não fiz isso Merda Eu já tenho essa espada As vezes Esses monstros Deixam souls Então é bom Não ignorar Os itens deles Eu tô com 5 de humanidade Porque eu tava Farmeando um pouquinho Pra lá tem Pra lá tem Pra lá tem Dois ogros Ah Palhaço Muito bem Muito bem O normal seria Seguir por aqui Mas É muito melhor Fazer o que eu vou fazer Aqui ó Tá vendo aquele corpo lá A gente vai dar um pulinho Então Opa Que susto Cara Muito bem Tu pula até aqui E ganha a Yaito Que é mais uma espada Dessas que causam Bleeding Que a gente Usou na Ai caramba Só que falta eu cair Que a gente usou Naquela luta Contra o Stray Demon Aqui Tem o Bonfire Aqui o jogo Fica extremamente lento Eu ainda não tenho O suficiente Pra dar um level up Eu vou dar um Kindle Aqui E vou torcer Pra que ninguém Me invada Apesar de que Eu não precisaria Mas assim Eu vou explorar um pouquinho Na verdade Exploração pode ser feita A cabo de vocês Também Vou pegar os itens Mais importantes E seguir a vida Muito bem O problema É eu me lembrar Onde é que é direito O lugar Já que eu odeio Essa parte Eu preferi ignorar ela Sobe aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Uma coisa Tá Esse é o problema Eu não me lembro direito Essa área Então eu vou Acabar fazendo vocês Tirem mais Do que deveriam E eu não me esqueci De fazer uma coisa Eu comprei essa magia Ela deixa a minha espada Encantada É só tu ter Um em cada mão E usar a magia Esse tipo de espada Que é a Drake's World Não pode ser encantada Só aquela espada Por isso que eu resolvi Usar ela Já que a gente pode Encantar a espada E tornar ela Mais poderosa Tá Mesma coisa De antes Ah não Item aqui Cuidado pra não cair O problema é achar Onde cair Aqui Qualquer passo em falso É Adeus Não é por aqui Altos barulhos Esses bichos chatos Do caramba Ah caralho Onde que é mesmo Ah não Não Atualizo o contador de mortes Aí Batista Já que acabamos de morrer Eu espero que os souls Que eu deixei Estejam em um lugar acessível Porque perder 8 mil souls Assim dói Perdi de bobeira Acredito nisso Não acredito nisso Não tô vendo ele Já Tá Eu me lembrei É só pegar aqui Descer E coisa e tal O cara não caiu Lá embaixo Muito bem Recuperamos os perdidos Aqui tem os cachorrinhos Que soltam fogo da boca Ah Tóxica Filha da puta Tá vindo Da Lias Os jardins Ah Não acredito que eu reperei Ou morri de novo Cara E morremos de novo Ah Que coisa merda Que coisa legal Que merda Filha da puta Muito bem E o jogo começa a se tornar frustrante É Não é mole não Batista Que merda Muito bem Mais telas de carregamento Para os espectadores Eu realmente espero Passar logo Dessa parte Porque eu realmente Odeio fazer isso Ainda mais ficar Parecendo um idiota Aqui morrendo Não dá nem pra ficar Parado muito tempo Porque senão Aquele palhaço Que tá soltando Dardinhos Vai me acertar Vamos lá Eu acho que é pra cá O caminho mesmo Estamos intoxicados De novo Ah Puta que pariu Vocês tão gostando De me ver Me fuder Aposto que sim Ah Que merda Silêncio Constrangedor De quem tá Pensando No que fazer Pra passar Daquela parte Eu vou apelar Vou usar Uma arma Mais forte Pra matar Eles rápido Mais rápido Eu passar Por eles Melhor Puta que pariu Minha arma Mais forte Não é tão Mais forte Ai socorro Eu vou virar Churrasco Acho que se eu ficar aqui Ele não me acerta Quase morremos Assim complica A vida Ah ótimo Intoxicado De novo Tá De onde é que Tão vindo os dards Esse palhaço Tem uma escada Por aqui Não Não é por aqui Enfim Não se pode vencê-los Ignore-os Tem mais um Soul of a Proud Knight Esse palhaço Tão vindo apanhado Eu acho Que dá pra eu cair Seguramente Não Espero ele subir Batendo de novo Esse vídeo Vai ficar bem longo Viu que o pessoal Tá reclamando Gameplay era muito curto Muito bem Tome Ele gameplay long Então Ah Filho da puta Acho que era esse palhaço Que tava atirando em mim Aqui tem um item importante Tem um Eagle Shield Aqui Aqui tem que ter uma defesa Excelente Contra Eletricidade Só cuidado Pra não cair Olha só Dá pra enxergar Até o fundo Do jogo Nela Por isso que ele fica Completamente lento Muito bem Não é bem aqui Que eu tenho que sair É ali Eu tenho que achar Como é que eu chego ali Daqui a pouco aparece Algum inimigo louco Olha aqui Daqui a pouco aparece Mais algum inimigo louco Ali tem um bicho Que eu não vou conseguir Matar agora Eu acho Eu vou ignorar ele Primeiro Passar pelo Mas ele dá uma Uma piromancia boa Power Within Eu acho O nome dela Você que melhora Teu ataque Mas tua energia Vai descendo aos poucos Então Tipo um Kaioken Que o Goku usava Pra matar o Vegeta E o Freeze Que depois ele parou De usar na série Afinal de contas Transformar em Super Saiyajin Era melhor Que foi esse grito Não sei se vai dar Pra vocês ouvirem Mas Deu um Muito bem Segue o bone Meu filho Vamos lá Desce por aqui E Atravessa essa portinha Agora Estamos chegando Perto da porcaria Do Do pântano Eu vou chegar Vou correr Até o bonfire Pra poupar vocês Toda chatice do mundo Aqui tem essas Baratas Loucas Elas não são Grandes coisas Eu não sabia Que elas atacavam Pela bunda Também Geralmente Que os meus personagens Chegam Eles estão mais fortes Eles tem só 200 de vida É mais fácil Fazer assim Aqui tem mais Aqueles palhaços Que ficam cuspindo Aquelas merda Aqui ou por aqui Então desce Com a porra do escudo Levantado Olha Dá pra ouvir Os Os jardim Dele Tá pra lá Tá ali ele Muito bem É bom matar ele primeiro Antes de mais nada E depois voltar E matar as baratinhas Baratinhas Isso deve ter um nome Bem diferente No jogo No original Ah bosta Esses bichos voando Aqui são um saco Cara eu odeio Esse lugar Agora tu imagina Morrer aqui E ter que voltar Tudo lá de trás A luta isola Muito bem Ignora o poison Porque o bonfire É logo aqui E senta No bonfire Bom pessoal Finalmente Chegamos A base Do lugar Eu espero Que vocês tenham gostado Eu espero Que vocês tenham rido Bastante na minha cara Já que eu morri Várias vezes Próximo vídeo É a continuação Disso aqui Eu vou continuar jogando Eu estou fazendo Intensivo de Dark Souls Porque eu quero Adiantar a vida Então Então eu acho Que eu vou dar Uma explorada No próximo vídeo Aqui A volta E tal E Tentar matar o chefe Então era isso Curtam Se inscrevam Compartilhem o vídeo Por favor Não se esqueçam Disso ajuda bastante Então Quem gostou Diz que gostou Diz que não gostou Pede jogo Etc O que mais Esse vídeo Acho que vai no ar Dia 22 Então ainda Não vou desejar Feliz Natal Pra ninguém Era isso Ô bosta Tchau pra vocês galera Eu não aprendi A fazer isso hoje Eu já sabia Só tinha me esquecido Enfim Tchau Tchau